Olá amigos, estamos iniciando mais uma edição do nosso Galeto e Rifão. Desta vez nós estamos dentro do mês de setembro e claro que nesse mês de setembro tem espaço para muitas festividades. Nós temos festividades nacionais, a nossa independência está chegando agora no final de semana, no sábado. Nós temos também festividades farroupilha aqui no estado do Rio Grande do Sul e também nesse mês de setembro marca a transição da estação inverno para a estação primavera. Tudo isso num mês onde tipicamente conhecido por chuvas, tipicamente é conhecido também por ter o grande evento no final do mês. O pessoal chama a enchente de São Miguel, mas também tem coisas bacanas também ligadas ao movimento cultural. Tem também muita movimentação na gastronomia, nos eventos, nas comunidades. E hoje nós estamos aqui recebendo ele, Adriano, seja bem-vindo à nossa programação. É um prazer estar lhe recebendo aqui. E o Adriano hoje vem falar para a gente sobre a festa que vai acontecer na localidade de Santo Antônio, no bairro Santo Antônio. Festa em Honra Nossa Senhora do Bom Parto. Primeiramente, Adriano, faça uma apresentação a todos que estão nos acompanhando. O pessoal lhe conheceu um pouco aí. Fique à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde, Edinho. Eu sou o Adriano, participo da Comunidade Santo Antônio de Anarrec, ajudando naquilo que a gente pode no final de semana, na semana, enfim. Além do nosso trabalho do ganha-pão do dia a dia. Eu faço parte mais precisamente da Sociedade Esportiva Canarinho, que faz parte dentro da Comunidade Santo Antônio. Mas também quando eu posso ajudar dentro da igreja ali, a parte do salão, nas festividades, eu procuro contribuir na divulgação, venda de ingressos, arrumação e organização do evento, enfim. Então é mais ou menos nesse sentido aí que eu estou hoje aí para, junto com o teu programa aí, divulgar um pouco mais a festividade que ocorrerá agora nesse domingo, dia 8 de setembro. Nós estávamos conversando agora, achei muito interessante o Adriano, que não é somente o Adriano, a família toda é ligada a esse comunitarismo, esses trabalhos sociais nas comunidades. A sua irmã também desenvolve trabalho em outra comunidade, né? Isso, Edinho. A gente gosta bastante de participar, né? Além de juntar a parte da gastronomia, como você citou, que é importante e é bom, a gente também se envolve em outras comunidades. No caso, dia 15, né? A minha irmã é festeira na comunidade do Sagrada Família, do bairro do Sagrada Família. E eu sou nesse aqui do dia 8, então a gente se ajuda, aí eu vendo os ingressos para ela lá, ela me ajuda aqui e a família, pai, mãe, sobrinhos, frequenta, além dos amigos que a gente convida, né? Como é que vem essa tua ligação com a comunidade do bairro Santo Antônio de Anarrec? Como é que surge essa ligação? Você reside lá na comunidade? Ainda ou residia? Como é que funciona? Na verdade, eu nasci em São Ciro, né? Meus pais são de São Ciro, bairro São Ciro, é isso. E aí, quando eu, vamos dizer assim, deixei de morar com meus pais, eu fui morar no Jardim Aldorado, mas o meu vínculo maior começou em 2001, quando eu fui jogar futebol pela Sociedade Esportiva Canarim. Então vai fazer uns 18 anos isso, né? Isso, aí eu comecei como jogador lá, só ia lá no domingo, jogava bola, mas fui me enturmando e lá a gente tem a família Canarim, né? Não é simplesmente um clube ou uma reunião de pessoas para jogar futebol. E realmente, Adriano, quem reside lá, quem entende sobre a história do Canarim, quem compreende a história, né? Do que representa para a sociedade caxiense essa sociedade, entende o que você está falando. Isso é verdadeiramente o que estão falando. É uma grande família, porque é um dos ambientes ligados a todos os desenvolvimentos daquelas comunidades, em torno de todos os bairros que elas surgiram, até as pessoas diziam antigamente, né? Onde que você mora? Eu moro lá perto da comunidade de Canarim. O pessoal dizia assim, né? Dizendo comunidade, né? E hoje, a gente sabe que é um grande e importante centro esportivo. Vamos falar um pouquinho do evento, né? Fala um pouquinho das atividades. O que vai ocorrer, então, nesse domingo, agora, dia 8? Então, eu gostaria de ir já explanando, então, em nome do pároco, né? Que é o Padre Adelar, né? Que é o Padre Adelar, né? Ao presidente, também, dos fabriqueiros, o senhor Juarez Brombati, né? Que é o que coordena, juntamente, com os demais fabriqueiros. E, então, estou aqui para divulgar esse evento, Nossa Senhora do Bom Parto, né? Ocorre neste domingo, com o tradicional almoço colonial, né? Então, vai ter lá a sopa da inuline, o piem, vai ter as saladas, vai ter o churrasco, o galitinho, né? E, como a gente sempre diz, feito com muito amor e carinho, né? Pelos integrantes ali da comunidade e os fabriqueiros aí se distribuindo, entre organizar o salão, entre ajudar na confecção da alimentação e, depois, o tradicional rifão, que chama bastante gente também para esse evento, né? Eu acho muito bacana, gente, e até passando para vocês, né? Porque a comunidade, antigamente, há muitos anos atrás, ela ainda tem a sua característica, a capela pequena, né? Aquela capela pequena, um lugar muito lindo, a escola ao lado, né? Tem o cemitério também, que é muito próximo ali, o cemitério. Mas o que me chama a atenção é aquele salão, né? A construção daquele salão, o crescimento daquela área, né? Daquela área importante de encontros, que vem mostrar a força e a pujança das pessoas que colaboram para que essas comunidades possam crescer e se desenvolver. E lá, hoje, é um belíssimo espaço, né? Um espaço onde, muitas vezes, escolas se encontram ali, escolas locais realizam grandes eventos ali e está de parabéns essa comunidade por essa força e esse empenho que vocês realizam lá. Quantos ingressos estão disponíveis e como é que está a venda desses ingressos, gente? É só voltando um pouquinho essa parte aí da organização, da parte física, né? Dei vontade, bem à vontade. Do imóvel, da paróquia, isso aí é fruto do trabalho desses fabriqueiros, né? É verdade. Agora, desculpe deixar algum de fora, mas o que eu me lembro é que é o Juarez Bombrat, que é o próprio presidente atual, mas o Evandro Reck, o Evandro Brombilo, acho que é também. Eu acho que não me lembro o sobrenome dele. São as pessoas que, nos últimos anos, quando eu me envolvi um pouco mais junto à igreja, que até então eu ficava só na parte esportiva, aprendi muito com eles e me identifiquei ainda mais em buscar essa... A pouca coisa que a gente faz, mas sabe que é importante, né? Então, eles reformaram o salão, fizeram o rebaixo em PVC, reformaram toda a cozinha, a cozinha é nota 10, assim, toda a parte de cerâmica, paneleiro, talheres. Então, quem for lá pode ter certeza que a confecção da comida e os utensílios utilizados são deprimidos. E essa parte que você falou ali, tem escola perto, tem o cemitério perto, é bem característica daquela comunidade da antiga, né? É verdade. Aquele vilarejo, aquela situação. E isso ali se manteve. Se preservar essa identidade lá, a gente fica muito maravilhado quando passa lá. E quando a pessoa fala preservar, não é estacionar no tempo, porque muito desenvolvimento foi levado. Tem asfalto, né? Tem asfalto, é tudo. Eu lembro que o ônibus do transporte coletivo ia até a região do Canarinho e ali era o fim. Ali era o fim. Agora tem muitas outras comunidades ali pra baixo. Isso, tem todo o asfalto que sai agora ali, a Caxias, a Flores da Cunha, que é asfaltado, né? Aquela rua interna ali, desenvolveu. Enfim, né? Acho que o próprio nascimento do bairro Jardim Irassema, né? Irassema, todo legalizado, assim como o Cerrano, boa parte também. Então, isso tá dando sustentação pra vir recursos, né? Do município pra algo organizado. E, Adriano, como é que tá a questão dos ingressos dos locais? A estimativa é, mais ou menos, a gente tá fazendo pra umas 600 pessoas. 700 pessoas, puxa, é gente sentada, né? É, gente, são bastante pessoas aí convidadas. Então, existem ingressos ainda, também na hora terá ingressos. Mas se puder, algum interessado aí que, já que é feriado no sábado, a previsão é um pouco de frio, chuva, né? Fazer as suas comemorações cívicas aí do dia 7 de setembro. E no domingo, né? Se quiser contribuir aí com a participação pra comer uma boa comida, tomar um vinho, né? Pra dar aquela aquecida. Então, na comunidade de Santo Antônio, se puder ligar antes, em contato comigo, depois... Pode, pode, pode. Pode me contatar pelo telefone ou pelo WhatsApp, que é o 9204-9695. E aí, reservar já os seus ingressos. Eu posso estar me deslocando pra levar também os ingressos ou pegar lá na hora. Na hora consegue também lá? Na hora também consegue. E qual que é o cardápio, né? Pra que as pessoas que estão assistindo assim, fala pra nós o que é a comida que nós vamos encontrar lá. O que vai ter de cardápio? Primeiramente, inicia com a sopa e da enoline, né? Eu acho que vai ser uma boa pedida, né? Vai ser obedecer a pedida, porque vai estar frio. A princípio, a princípio do tempo, aponta um pouquinho de frio pro domínio. Isso. Vai ser uma boa pedida. O que mais nós vamos ter lá? Vamos ter o pienho, o leço, né? A carninha leça. Aí, depois vem salados, vem galeto, churrasco. E depois o café com biscoito. Nossa, mas vai ter churrasco, o café com biscoito. Isso. E depois vai ter o tradicional... Ah, o tradicional rifão, né? Que esse pessoal fica lá na expectativa, né? De comprar o seu bilhete e ser sorteado lá, busca lá seu... São variados os prêmios, né? Eu sei que o pessoal... Isso que eu ia dizer pra ti, Eu sei que o pessoal tá correndo lá pra buscar mais e mais prêmios. Mas a expectativa é o quê? Vai ter uns 300 prêmios, 200 prêmios, mais ou menos? É, mais ou menos. Geralmente, ali no Santo Antônio, gira em torno aí de uns 200 brindes, né? E eu acho muito interessante a colaboração do comércio, a colaboração das famílias, que sempre são solidários, sempre destinam bons prêmios para serem sorteados nesse rifão. Não é à toa que a comunidade lá prestigia, sempre dá grande movimento de pessoas, porque o pessoal lá na comunidade lá do Santo Antônio, lá gosta de ir lá pra buscar prêmio. E o pessoal vão encontrar lá preços promocionais no valor do rifão. Ainda não foi... Não tá estabelecido? Basicamente, são 12 números pelo talãozinho de 10 reais, né? Valor simbólico, né? É o valor simbólico aquele ali. Também tem... Depois tem os cavalinhos, né? Tem o dito Corrida dos Cavalinhos ali, que são outros prêmios também. Tem torta, né? As tortas do rifão, que dizem, né? Hoje eu vou levar a torta do rifão. E aí vai lá e... E se for agraciada, aí vai poder desfrutar aí de uma torta bem saborosa. Que coisa bacana. Adriano, eu fico pensando aqui, é fantástico ver como as comunidades, elas conseguem, né? Unir, unificar pessoas. A gente chega lá, muitas vezes, e fala assim, nossa, quanto tempo fazia que eu não vi o fulano. Tá casado, tá com os filhos, e até um local de reencontro. Adriano, nosso tempo é rápido, é curto, mas foi bacana conversar contigo, trazer essas notícias, informações, essa comunidade tão querida, que vai promover, então, a festa em honra à Nossa Senhora do Bom Parto. Adriano, vou deixar um espaço para você fazer um convite aos nossos telespectadores. Então, você que está nos assistindo, você que ainda não tem compromisso nesse dia 8 de setembro, fica aqui o convite, em nome da comunidade de Santo Antônio, para frequentar o nosso evento, Nossa Senhora do Bom Parto, um almoço tradicional, colonial, até a missa também, que eu estava quase esquecendo, a partir das 10 horas da manhã, e depois vem o almoço. Então, venham lá participar, ajudar, contribuir, para que a gente possa manter cada vez melhor a nossa comunidade, e poder também vocês se divertirem lá no almoço, no rifão, e passar ali o início de tarde do domingo relembrando ou revendo amigos também. Que coisa boa. Adriano, manda um abraço para todos da comunidade lá. Vale a pena ressaltar que é todo asfalto para chegar lá, asfalto pelo lado da Igreja de Anarrec, e asfalto também para quem vem aqui por direção de Flores da Cunha, aqui pela região norte, todo asfalto para chegar lá. Manda um abraço a todos os que estão envolvidos, desde o pessoal da cozinha, o pessoal que vão fazer lá o remanejo do trânsito lá fora, o pessoal que está envolvido, as famílias se envolvem em tantas esposas, o pessoal que está lá fazendo, embalando lá os prêmios. manda um abraço também para todos os pessoal do comércio, que está envolvido, toda a comunidade, que é uma comunidade muito querida. Assim nós encerramos o nosso Galito e Rifão, na edição desta semana, e que ligados, que mais novidades virão por aí, e a próxima comunidade, quem sabe, possa ser a sua. Aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho